Nosso canal está bombando e agradecemos a você que tem nos ajudado, compartilhando e se inscrevendo. Obrigado a todos que estão juntos a gente nesse canal. Então pessoal, esse é o momento de agradecimento. O nosso canal que é sempre que se deseja, também quer agradecer a todos vocês que estão botando view, que estão se inscrevendo, que estão tocando o sininho. Até mesmo aqueles que não estão com tempo a tocar no sininho, se inscrever e compartilhar. Nós somos grátis por todos vocês, agradecendo em nome de Jesus. Fique por nós. Tchau, 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 tchau. Bom final de semana mais uma vez. Eu amo vocês e Jesus também. Alô amigão, alô amigona. Separamos alguns produtos das plataformas que estamos trabalhando para vocês e os links estão aí na descrição. É isso aí. Valeu bravio, eu te amo bravio. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Aqui quem vos fala é o teu amigão. Nós estamos aí com essa rádio. E contamos com a compreensão de todos vocês de se inscreverem e convidarem seus amigos para se inscreverem também, correto? Saiba que vocês são importantes. A nossa rádio, ela é crética. E Jesus ama todos vocês. Jesus ama todos vocês. Beijo no coração. Nós precisamos de 3 milhões de inscritos. Tchau, 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 tchau. Noite linda. Noite linda. Estrelanda. Tchau, 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 tchau. Beijo. Eu amo vocês. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.